Os contribuintes têm menos de 13 dias para acertarem as contas com o Leão. São obrigados a declarar todos que no ano de 2010 tiveram rendimentos brutos tributáveis superior a R$ 22.487,25 ou foram isentos no valor acima de R$ 40.000. Se fez alguma alienação de bens que você seja obrigado a fazer a apuração de ganho de capital, também você é obrigado a declarar. Também se esteve na posse a propriedade de bens superiores a R$ 300.000,00, também é obrigado a declarar. Há cerca de dois anos, a Receita Federal não prorroga o prazo para declaração do Imposto de Renda. Neste ano, o contribuinte tem até o dia 29 de abril para enviar os dados. O repasse pode ser feito nos postos da Receita Federal, nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal ou via internet, pelo endereço eletrônico do órgão. Para fazer a declaração, é preciso baixar dois programas do site, o PGD para declarar e o Receita.net para enviar. Quem não repassar os dados até a data estipulada vai sofrer penalidades. A pessoa que não declara está sujeita a uma multa mínima que vai de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto.